É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsuami Games e pessoal, mais um videozinho da Manage Board E nesse aqui muita coisa boa, um pergaminho de graça, cara, tem HOH de aniversário do Katsu e muita coisa top Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa aquele like, sempre ajuda muito, cara, na divulgação do vídeo e do canal E vamos lá, sem enrolação, ir embora, galera E galera, eu entrei aqui na conta do zero, cara, que eu não entrava há muito tempo Inclusive, acabei ganhando aqui o bônus de retornar, igual na minha outra conta Mas, não é isso que eu quero mostrar pra vocês Só pra eu poder mostrar pra vocês, pergaminhos que provavelmente você não pegou Ou possivelmente você não pegou E pode ser que te ajude aí a vir um Nat5, quem sabe? Deixa nos comentários aqui vendo o teu pergaminho aí, se você não tinha pego Aqui galera, do lado esquerdo aqui, onde eu tô mexendo Embaixo do baúzinho tem ali pacote de aniversário E muita gente não prestou atenção aqui Nesse pacote de aniversário, galera, a gente tem ali um pacote de 74,90 Um de 259, um de 379 E embaixo, cara, nós temos bônus especial E nesse bônus especial tem um item gratuito, cara Que são energias, pergaminho e cristal Então, clica aqui em coletar Vai vir um pergaminho místico 60 cristais e 60 energias Tá meio escondido Muita gente não coletou Mas, vale muito, cara Vale muito a pena De graça Só vai, né? Ó Beleza Um outro pergaminho, galera, que muita gente pode ter esquecido Ou nem sabe Tem aqui, nessa aba aqui em cima Eventos, tá vendo? Eventos, vem aqui em guia do jogo E desce até código promocional Galera, todo mês tem um código promocional com alguma coisa de brinde O desse mês, você vai clicar aqui Você vai botar FW2020JUM16 E vai inserir Seu código foi redimido Ok Vem aqui de novo E nesse mês nós temos 3 MS Ou seja São 4 MS que você pode não ter pego E esse de junho expira agora No finalzinho do mês Então, corre E não perde o seu, cara E agora, galera Vamos aqui nos eventos novamente E vamos aqui Em a volta do Salão dos Heróis Muita gente me perguntando Qual o HOH que eu fiz E o porquê Qual que eu acho melhor Vamos lá Sem enrolação aqui Samurai, galera Eu não recomendo que pegue o Samurai Eu tenho o de Luz E não tive interesse nenhum em pegar esses daí O Joker de água Se você precisa de upskill pro seu Luz E já tem os dois Luz Eu recomendo que você pegue o Sian Se você precisa e já tem os outros dois Luz De boa Não vejo problema O mesmo com o Bark Que é o Pirata de Vento Se você precisa de upskill pro seu Galion E não tem os outros dois Luz Pega ele Por que eu sugiro primeiro os dois Luz Porque eles são mais raros São mais difíceis de pegar E os outros Querendo ou não Uma hora ou outra Vai vir aí na sua conta E upskill também Toda hora Cai aí Trutou Sempre tem pergaminho Então Não recomendo Recomendo você pegar um dos dois Luz O que você não tenha Se você não tem nenhum dos dois Qualquer um dos dois É ótima escolha O Cobol de Bomber De escuridão É um excelente stripper Ele ainda dá ali Se não me engano Ele bloqueia As skills do adversário Também Que é muito interessante E o Gemini É um stripper Que ainda deixa um Death Break Top Então galera Eu vou mostrar pra vocês aí Eu escolhi o Gemini Eu vou deixar pra vocês O meu time E minhas runas Na sequência E minhas runas E minhas runas Vamos lá. 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 E aí, galera. Esse foi o meu time e as minhas ruins. Deixa aí embaixo qual que você escolheu do HOH. Foi o mesmo que eu escolhi? Qual foi o seu time? Vamos bater aquele papo aí. Qual foi o item que veio aí no teu pergaminho? Qual foi os mobs que vieram no teu pergaminho aí? Veio alguma coisa boa? Veio um Nat5zinho maneiro pra gente? Deixa aí, deixa aí, né? Deixa aí, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui e forte abraço. Valeu e fui, galera.